Música Oi, meu nome é Letícia e eu, pra manter a forma, eu faço Muay Thai e eu procuro comer certinho, às vezes eu dou uma escapadinha no chocolate, mas eu procuro me segurar e eu bebo bastante água. No mais, é isso mesmo. Oi, eu sou a Carol Melchior e o segredo pra manter o corpo sempre bonito pra mim é a alimentação, não assim, regulando muita quantidade, mas sim a qualidade. Comendo coisa mais saudável, umas coisas coloridas, né, verdes, sem CMN. E é isso, eu vou controlar, assim, não comer muito sódio, beber bastante água e comer isso, tô feliz. Olá, meu nome é Thayná e o meu segredinho pra manter o corpo é malhar, tomar bastante água, que eu acho que purifica tudo por dentro e cuidar da alimentação, acho que é o principal e o resto tem, sei lá, pilates, essas coisas que ajudam também. Mas esse é o principal. Olá, meu nome é Thayná Meneghel, eu tenho 17 anos e pra manter o meu corpo, eu corro em parque bastante, faço academia pelo menos três vezes por semana e procuro ingerir bastante legumes e verduras. Oi, meu nome é Jéssica Pantano e pra manter o meu corpo eu preciso de uma boa alimentação, exercício físico, não fazer loucuras com dietas, aquelas dietas, assim, porque não resolve nada, na verdade. É melhor ir numa nutricionista e fazer tudo certinho que vale mais a pena. Oi, eu sou a Ana Klein e pra manter o meu corpo eu me cuido bastante, faço caminhada e jejum, tomo muito líquido e não faço exageros. Meu nome é Mara J, o que eu faço pra manter o meu corpo é alimentação saudável, caminhando toda manhã e tem um segredinho que poucas pessoas sabem, que é a dieta do carboidrato. Umas semaninhas antes, se você desfila ou faz alguma outra coisa relacionada à moda e precisa emagrecer, faço a dieta do carboidrato, zero carboidrato durante 15 dias, comendo apenas proteínas e bebendo bastante chá. Sentiu fome, bebe chá e se você quiser comer alguma coisa, apenas carne e salada no almoço, na janta, você pode comer qualquer tipo de proteína, mas tirando zero carboidrato. Sentiu fome, bebe chá. Vai dar muito certo. Isso que me diz, você vai ter perdido aí por volta de 7, 8 dias. Tchau. 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 Tchau.